Bom toque, Edson Carioca no fundo do campo, cruzou, olha o toque, a bola chegando, pintando o gol do Juventude. Gol do Juventude! Gilberto! Gol! Gilberto para o Juventude! Jogada pela esquerda, muito bem construída, uma pequena confusão ali dentro da pequena área. O goleiro do Grêmio conseguiu uma defesa parcial, mas no rebote, centroavante Gilberto, Gilberto, gol, está ali para marcar o primeiro gol. Quatro minutos de partido, o Juventude larga na frente, a papada faz festa, é o Juventude que está sendo bicampeão com esse jogo, com esse gol, Gabardo! O cruzamento veio da ponta esquerda, falhou a zaga do Grêmio, que ficou pedindo falta e não conseguiu afastar. Lucas Barbosa, na dividida, levou vantagem contra a zaga do Grêmio, dividiu com o Kaique, e aí, a bola sobrou limpinha para o Gilberto. Empurrou para o fundo da rede o artilheiro do Juventude, que larga na frente, que gol importante, 1 a 0 para o Juventude aqui na Arena Guerrinha. O jogado é trabalhado pelo lado esquerdo, caiu no engenheiro do Juventude, já caiu, meteu no meio da área, o jogador do Juventude vinha de trás sozinho, acabou concluindo muito próximo do Kaique, e o Gilberto só teve o trabalho no rebote de botar a bola para dentro, 1 a 0. O jogo está bom. A bola do Pavon pela ponta direita, ganhou do marcador, ganhou de mais um, levou para o meio, cruzou com o perigo, olha o toque, gol! Gol! Cristaldo, Cristaldo para o Grêmio, 41 minutos, o Grêmio chega ao empate, 41 minutos, cruzamento que vem da direita e Cristaldo está ali, ele é um dos goleadores do time da temporada, ele está empatando a partida, está levando a decisão para os pênaltis, e o torcedor do Grêmio que estava preocupado com a atuação do time que não era boa, está agora festejando o gol, o gol do Grêmio, o gol de empate, está terminando o primeiro tempo e agora o placar é 1 a 1, Gilberto! Para devolver a tranquilidade que o Grêmio havia perdido, o Pavon fez em Porto Alegre, o que não conseguiu fazer em Caxias, numa jogada, pelo lado direito de ataque, dentro da área, ele puxa e tira dois jogadores do Juventude da jogada, ao invés de tentar o ângulo, fez o cruzamento e na entrada da pequena área estava Pavon, estava Cristaldo, Cristaldo apenas preparou e tirou o goleiro Gabriel da jogada, bola na rede, Grêmio na comemoração, 1 a 1 está empatada a decisão! O Pavon tem papel muito importante nesse gol, ele pegou a bola e fez uma coisa que os outros vinham fazendo e ele evitou fazer, levantar a bola em busca do Diego Souza, foi um cruzamento mais ou menos rasante, e a zaga do Juventude não estava preparada para falhar, falhou, encontrou o Cristaldo sozinho. Olha ali, o chute e a gol! Gol! Na saída de bola, era o Juventude, Diego Costa está fazendo o gol, o Grêmio está virando, em menos de um minuto o Grêmio consegue virar tudo, e começa a liquidar, e começa a botar a mão na taça, e começa a ser viepta campeão, Diego Costa de fora da área bateu, o goleiro Gabriel se esticou, mas não achou, quem está ganhando agora é o Grêmio, quem está botando a mão na taça é o Grêmio, a vibração dos 50 mil gremistas aqui na arena se justifica, porque apesar de todas as dificuldades do primeiro tempo, a reação é fulminante, um gol e depois outro gol, tudo muito ligeiro, tudo muito rápido, Grêmio 2 a 1, o Grêmio está sendo heptacampeão, Zé Alberto! Mais do que dar tranquilidade, o primeiro gol, o gol de empate ligou o Grêmio, turbinou o tricolor, na saída de bola do Juventude, houve marcação pressão, roubada da posse de bola, que é tocada para o meio, Diego Costa estava à frente da grande área, ele chuta forte, rasante, há o desvio no meio do caminho, esse desvio tira o Gabriel da jogada, bota a bola na rede, faz o Diego Costa comemorar aquele que pode ser o gol do heptacampeonato Grêmio, de virada 2 a 1. A bola foi jogada no ataque do Grêmio, olha lá o João Pedro, tocou, Diego Costa, ele é o goleiro, chegou para a área, perdeu o tempo, perdeu a chance, bateu lateralmente, Neto Fernandes, gol! O Rio Grande tem campeão, o Rio Grande tem campeão, tem campeão, tem campeão, o Grêmio, tricolor, tricolor da arena, o Grêmio é heptacampeão do Rio Grande do Sul, são 7 anos, ininterruptamente o Grêmio mostra que é o maior dentro do Rio Grande, que na fronteira com o Rio Pelotas, com a fronteira do Rio Uruguai, o doceano Atlântico ao leste, o Grêmio é simplesmente o maior de todos, o Grêmio é campeão, o Grêmio é heptacampeão! 56 anos depois, Diego Costa fez a jogada e deu para o Natan, o menino entrou, entrou dividindo, e aí marcou o gol, o gol que dá definitivamente o bicampeonato para o Grêmio, o heptacampeonato para o Grêmio, o Rio Grande tem campeão, o Rio Grande tem dono, o Rio Grande tem a grandeza das cores azuis, pretas e brancas, do Grêmio Porto Alegrense, Grêmio é heptacampeão do Rio Grande do Sul, diz por quê, Gabardo? Olha, Pedro, quando Diego Costa entrou nesse time no gauchão, o Grêmio virou outra equipe, bola de novo nele, dentro da grande área, quando ele não faz o gol, ele dá assistência, dominou, prendeu a marcação, e virou na esquerda para a entrada do Natan Fernandes, aí o garoto só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, Grêmio 3, Juventude 1, na comemoração, o capitão Jeromel veio fazer a festa com o Natan, com o Diego Costa, Jeromel vai levantar mais um troféu aqui na Arena Guerrinha! Estava tudo definido, né? O Juventude foi tentar uma reação para levar para os pênaltis, e eu dizia, se eu fosse o Renato, colocaria algum velocista para ter o contra-ataque, e ele colocou o Natan Fernandes. O mérito foi do Diego Costa, que recebeu a bola, poderia ter concluído, não se apurou, e aí olhou para o lado e disse, eu não vou ser fominha, eu vou dar para o Natan. Deu para o Natan, o Natan fez 3x1, e o Grêmio agarrou o caneco, Bertoncello. O terceiro gol marcado por Natan Fernandes pelo Grêmio, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, pela segunda vez na história o Grêmio é heptacampeão do Galchão. 51 minutos e meio, cobre o escanteio e termina, e termina e o Grêmio é heptacampeão, e o Grêmio está marcando outra vez um dia histórico aqui na Arena, escanteio cobrado, uma bola cruzada, afastada para fora da grande área, voltou o Nenê, lá pelo lado esquerdo, novo cruzamento, a bola tirada pelo João Pedro, linha de lado. 51 e 50, vai terminar. O Arthur foi lá para pedir a bola, senhoras e senhores, respeitável público, público gaúcho e brasileiro, alô Rio Grande do Sul, este é o meu Rio Grande, Tchê, este é o Grêmio pentacampeão, este é o Grêmio, Grêmio que se multiplica, que traz 54 mil pessoas para a Arena, para ser campeão do Rio Grande, para deixar claro a superioridade que tem sobre todos os aniversários, para fazer mais uma grande campanha, para ganhar um título que dá alegria para a sua torcida, para ganhar um título que alegre e invaidece seu torcedor, este é o Grêmio. O Grêmio do Renato Portalupe, que completa 10 títulos como técnico do Grêmio, que tem estátua, e a estátua está cada vez mais merecida. Grêmio, heptacampeão, bi-heptacampeão, 66, 56 anos depois, o Grêmio está repetindo a façanha, que outrora ficou, e agora, agora parte para o octacampeonato, um título que só o Inter tem no Rio Grande do Sul, já faz bastante tempo. urm...